Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Ilana, tô começando aqui mais um vídeo pro canal e de hoje vai ser um vídeo muito, muito legal e muito esperado. Por quê? Eu comentei com vocês no Instagram que eu tava querendo comprar, fazer umas compras na Shen e aí vocês mandaram várias mensagens me apoiando falando, ah Ilana, compra, compra, compra e eu comprei. É, como vocês já estão vendo aí no título do vídeo, as compras chegaram e hoje eu vou abrir e experimentar roupa por roupa tudo que eu comprei junto com vocês. Eu ainda não abri o meu pacote. É, vou abrir junto com vocês, eu tô bem ansiosa. Então, vamos lá. É... Eu já tô com a minha tesoura aqui. Então, vamos abrir. Ai meu Deus do céu. Vamos lá. Eu não comprei muita coisa, porque era a minha primeira compra, eu ainda queria saber como funcionava, como que ia chegar, qual... Eu queria saber tudo. E aí eu comprei algumas coisinhas só e também não comprei, tipo, nada que eu não tava precisando. Comprei só o que eu tava precisando mesmo. Então, vamos lá. Eu vou começar e vou mostrar pra vocês. Ai, que nervoso. Eu vou mostrar pra vocês a minha primeira. Eu não sei o que que é. Tô tentando abrir. Ah, já sei. Vou deixar mostrando aqui pra vocês o que que é. Olha, eu comprei esse shorts aqui, ó. Tá vendo? É... Ele é estilo couro. Nossa. Vamos ver como ele vai ficar no meu corpo. Ele é bem bonito, tô olhando assim. É, deixa eu mostrar meu rosto, né? Ele é bem bonito. Tem esse... Como que fala esse? Ah, como que não é? Esse aqui? É... Esse fiozinho cadarço. É, esse fiozinho cadarço aqui. Pra poder amarrar aqui, né? Ajustar na cintura. Ó, eu vou mostrar pra vocês de perto, tá vendo? Ele é bem bonito. Eu comprei no tamanho S. Que é o mesmo que tamanho P no Brasil. Se não me engano, eu comprei o 34, o tamanho daqui. Eu acho que ele vai servir certinho em mim. Vou experimentar e mostrar pra vocês. Ó, ficou desse jeito no meu corpo, tá vendo? Eu gostei bastante. Bem bonito. O lacinho eu fiz aqui, tá vendo? Bem bonito. Ele não é, como eu falei pra vocês, um couro, de verdade. Ele é só imitação. Mas eu achei lindo. A única coisa que eu não gostei é porque ele não tem bolso. Eu gosto de bolso. Mas não tem problema. Não deixaria de comprar por causa disso. Bem bonito. Fica bem gostoso no corpo. Muito bom mesmo. Ele é super levinho, super fresquinho. Eu gostei. Eu comprei também. Esse aqui, a caixa veio amassada. Mas tudo bem. O que importa é o que tem dentro. Vamos lá. Ai, que bonitinho. Olha, comprei um chinelinho. Eu amo chinelo assim, sabe? Com uma tira. Lá no Brasil eu tinha vários. E aí, como aqui eu não tenho, eu não trouxe nenhum. Eu decidi comprar. Comprei esse aqui que tem um lacinho, tá vendo? Vamos ver como ele vai ficar no meu pé. Achei bem bonitinho. Eu comprei o tamanho 38, que aqui em Portugal são dois tamanhos a mais no Brasil. E como o meu é 36, 37, eu comprei 38. Tá vendo? Ó, gente. Esse aqui. Tá vendo o sapato, como ele ficou no meu pé? É, eu acho que eu deveria pegar um pouquinho maior. Eu falei pra vocês que eu peguei o 38. Mas eu acho que eu deveria ter pego o 39. Mas a minha mãe falou uma coisa que é verdade. Talvez se eu pegasse o 39, ficaria muito grande. E não ficaria gostoso no pé. Então, tá assim, ó. Tá vendo? Tá bem certinho no pé. Eu gostei. Ele é bem confortável. É o solado dele. Ele é bem fofinho aqui. Tem um lacinho, né, que eu mostrei pra vocês. Eu gostei. Próxima que eu comprei foi esse daqui. Que é uma touca de setinho. Gente, é legal que eu tô descobrindo junto com vocês como que tá vindo. As coisas que eu peguei. Ó. Ela é bem grandona. Tá vendo? Comprei na cor azul. Gostei. O material é bom. Eu vi nos comentários... Nossa. Eu vi nos comentários que ela era muito boa, que servia, enfim. Vamos ver. Próximo que eu comprei é esse aqui. Vamos ver. Nossa, parece tão pequenininho. É o short de academia. Nossa. Gente do céu. Tudo bem. Olha isso aqui, gente. Ai, meu Deus. Eu consigo parar de rir. Tudo bem. Eu vou experimentar no corpo ainda, né. Espero que cresça um pouco. Eu juro que eu não comprei no tamanho infantil. Mas, né. Tudo bem. Vamos lá. Por isso que veio, né. No facotinho desse tamanhozinho. Ó, gente. Vou mostrar pra vocês. De uma forma diferente o shorts. Porque eu ia gravar, igual eu tô fazendo com as outras. Mas ele marcou bastante o meu corpo e eu não gostei. Mas, ó. Ele fica assim. Mostrando de longe pra vocês poderem ver. Tá vendo? Ó. Ele fica assim. No corpo. Eu gostei. O pano é bom. O tecido dele é muito bom. Não é transparente. Mas, o único problema é que ele marca bastante o corpo. Mas, fora isso, gostei. Bom. Próximo que eu comprei. Ah, esse aqui. Nossa. É um conjunto. Vou mostrar pra vocês. Eu achei ele maravilhoso nas fotos. Eu não sei como que ele vai ficar no meu corpo. Mas, vamos lá. Ó. Tá vendo? Esse aqui. Esse é o shorts. Eu comprei no tamanho S. Se eu não me engano. Esse aqui é o shorts. Tá vendo? Ele é bem larguinho. O pano é bom. Ele não é transparente. Bem bonitinho. Bem bonitinho. Tá vendo? Tá vendo? Tem esse... Negocinho aqui pra fazer um laço, pra amarrar. Mas, ele não ajusta. É só pra dar um charmezinho. Vem junto com esse... Com essa blusinha aqui. Com essa blusinha aqui. Com esse cropped. Tá vendo? Ele é bem bonito. De uma alça só. Ó. Tá vendo? Vou mostrar pra vocês no corpo. Ó, gente. Ele ficou assim no meu corpo. Tá vendo? Os shorts. Eu gostei bastante. Achei bem bonito no corpo. Ele é super larguinho. Não é transparente. Tá vendo? Não é transparente. O pano é bem gostosinho. Eu fiz uma amarraçãozinha aqui. Que, ó. Vou mostrar pra vocês. O certo seria eu amarrar assim, né? Mas, como eu gosto de apertar um pouquinho mais. Eu venho aqui por trás. Puxo. E amarro. Tá vendo? E aí, ele... A cintura mais um pouquinho. E deixa o shorts bem gostosinho. Agora, a blusa. Ó. Ela ficou assim no meu corpo. Tá vendo? Ela ficou bem larguinha. Eu não gostei disso. Vou mostrar. Aqui. Tá vendo? Eu não gostei disso. Eu teria que mandar apertar um pouquinho aqui, ó. Tirar uns dois dedos. Mas, fora isso. Gostei. Os dois juntos ficaram lindos. O próximo. Vamos ver. Esse aqui. Ah, eu sei o que que é. Nossa. Eu tava pesquisando vários modelos de look no Pinterest, né? Quem não faz isso. E aí, tinha muitos looks maravilhosos. Com shorts branco. Só que não era shorts jeans branco. Eram shorts, tipo, socialzinho branco. Mas não era aqueles mais larguinhos, sabe? E eu tava procurando na Shein e falei, cara, eu preciso achar. E eu só tava achando shorts jeans branco, shorts, é... Tipo, leg, sabe? Ou shorts bem social, larguinho. Eu não tava achando o tal shorts do Pinterest. Mas eu consegui achar. E eu não sei como ele vai ficar no meu corpo. Eu espero que fique bonito, né? Que fique bem. Mas, ó, esse aqui. Nossa, parece ser enorme. Oi? Enfim. Vou experimentar no corpo com vocês. Ele é bem bonito. Deixa eu ver. Não é transparente. Acho que dá pra ver, né? É bem bonitinho. Eu comprei no tamanho 34. Que é o... Como fala? É o XS. Bem pequeno. Mas parece ser grande, né? Eu não sei como ele vai ser. Ele abre aqui do ladinho. Deixa eu ver se... É, senão vai estourar na câmera. Ele abre aqui do lado pra poder pôr. Ele não tem bolso. Ah, não tem sim. Tem um bolso aqui. E o bolso do outro lado. Bem bonito. Gostei. O material é bom também. Ó. Ficou assim no corpo. Tá vendo? Eu gostei bastante. Ele ficou um pouquinho larguinho. Mas é bom porque aí não fica totalmente justo. Ele não é transparente, como eu falei pra vocês. Tá vendo? Ele ficou bem bonito. Eu gostei. Tem um bolso aqui, né? Eu gostei bastante. Gente, o que vocês acharam desse? Eu gostei. Bom, vamos lá. E ainda tem esse daqui. Ah, eu fiquei apaixonada nele. Eu não sabia qual cor comprar. Minha mãe falou assim, compra o vermelho. Olha isso, gente. Que lindo. Lindo, lindo, lindo. Olha. Coisa mais linda. Nossa. Ó. Muito bonitinho. Achei. Ele bem gostoso. Parece ser bem quentinho. É de lã. E dá pra usar, tipo, assim, só ele. Dá pra usar com roupa por baixo, sabe? Com blusa por baixo. Acho que vai ficar bem bonitinho. Ó, gente. Ele ficou assim no corpo. Eu gostei bastante. Ele é bem quentinho. Ele é bem gostosinho. Eu não sei se vai dar pra mostrar totalmente pra vocês. Como que ele fica no corpo. Mas, eu gostei. Dá pra usar com uma camisa social por baixo. Dá pra usar com... Deixa eu pensar. Com uma camisa por baixo, social. De manguinha, assim. Vai ficar bem bonito. Eu gostei. Eu usaria ele larguinho, assim, sozinho, sabe? Gostei bastante. Bem fofinho. Vamos pro último. É o último, né? Esse aqui, o que que é isso? Ah, meu biquíni. Vou mostrar pra vocês. Eu não sei como ele é. Eu confesso que eu tô um pouco nervosa. Nossa. Ó, gente. O material é muito bom. Não vai dar pra vocês, né? Sentirem que tudo certinho. Mas, de verdade, é muito bom. Tem etiqueta aqui, tá vendo? Transparente. Eu gostei. Achei um pouco fino demais. Mas, tudo bem. Tem que ver como vai ficar no meu corpo. Biquíni eu não vou poder mostrar pra vocês. Senão, o YouTube vai me banir. E aí, né? Eu não quero que aconteça isso. Ó, a parte de cima do... Do biquíni vai ficar assim. Tá vendo? Ele é desse jeitinho. Ele vem com bojo. E é isso. Tem mais uma coisa que eu comprei também, que é esse colar aqui. Eu mostro pra vocês depois no meu corpo. Ele é bem bonito. Ele é dourado. Ele é no formato de coração. Vem... São dois, sabe? E é muito bonitinho. Ó, gente. Coloquei aqui. Eu não vou colocar no corpo. No pescoço, pra mostrar pra vocês. Mas, ele é assim, tá vendo? São dois. Um de coraçãozinho. Um de bolinha. Tá vendo? Ele é bem bonitinho. Certinho. Ó, tá vendo? Bem bonito. Eu gostei. Ó, esse aqui vem em dez anéis. Eu mostro depois pra vocês. No meu dedo. Não sei se tá dando pra... Ui, quase que eu caio. Tá dando pra ver. Ó. Tá vendo? Dez anéis. Ó, gente. Não liga pra minha unha, pelo amor de Deus. Mas, olha como ficou e como são os anéis no meu dedo. Eu gostei bastante, bastante, bastante mesmo. Olha isso. Eu achei eles bem bonitos. Muito confortável. É bem bonito. Tá vendo? Eles são do tom prata. E foram essas as minhas compras na Shein. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que vocês tenham gostado de tudo. Eu gostei. Eu tô satisfeita. Acho que é isso. Nunca tinha comprado. Eu gostei. Da minha primeira experiência. Deixa aqui nos comentários o que vocês gostaram mais. Qual roupa vocês mais gostaram. O que vocês acharam do vídeo, das compras, das roupas, tudo. E é isso. Beijo. Deixa seu like. Se inscreva no canal. Compartilha com todo mundo. E é isso. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.